A CIDADE NO BRASIL 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 Comecei a tocar em 71, 72. Eu tava lá na minha casa quando foram me chamar, porque eu não tocava pedro. O tocador que tava tocando mais, seu Pedro, foi-se embora, solteiro. Aí seu Pedro tem raiva e fui buscar eu. Lá no Rosário eu toquei a primeira tocada. Eu nunca tinha visto. Aí pronto, nunca mais ele tirou a tocada na minha frente. Só quem queira agora é eu. Nunca mais faltou o piso pra eu tocar. Eu comecei assim pra tocar com eles. Faz muitos anos também. Mas cabia novo na época do Pedro. Eu não queria dizer que você começou como quando eu comecei. Você era um garotinho novo. Eu já comecei a tocar com você. Eu até gostei. De busca de piso. Ele falou de tudo. É tanto que quando eu tocando com o Luiz Gonzaga, foi através deles. Porque o Luiz Gonzaga me viu tocando, acompanhando ele no piso. Entendeu? Aí ele me viu e achou. Chegou a falar comigo. Continuei. Pode ser o que for. Eu me sinto satisfeito. Tocando com o Luiz Gonzaga. Tem gente que diz. Ah, eu não toco com o Pupifeiro. Eu toco com o Pupifeiro. Porque eu já fui tocar com o Luiz Gonzaga. E assim nós continuamos. Vamos na frente. Sempre que precisar que eu estiver disponível, nós estamos juntos. Tocando com o Luiz Gonzaga. Tem aí uns 30 anos mais ou menos que eu toco. E assim, eu toquei acho bom. Eu apeguei. No começo, eu era pequeno também. E vi os tocadores tocando. Eu achei muito bonito, né? E aí eu me apeguei a tocar. Gostei muito. E pedi a Deus também pra ele me ajudar. Pra eu aprender. Porque eu nunca sabia nem pegar, né? E aí fui treinando. Até que eu estou tocando. Toca porque eu acho bom. Porque eu acho bonito. E eu gosto. Eu gosto muito do povo. Pra tocar mesmo. Comecei com 12 anos. Eu andava na cidade aí. Tinha uns rapazinho que vinha pra pegar. Os rapazinho que vinha pra pegar. Os rapazinho que vinha pra fazer. Fazer puxar até. Era uma caixa de madeira. Tinha só uns cordãozinhos atrás aqui. Vinha puxar pra quebrar. E o rapazinho. Eu saio aqui por cima. Pra tocar na renovação. E o garoto. Muitos deles levavam na cacunda. Cansava, né? Não dava pé. Não tinha transporte. Mas tinha levado na cacunda. Então, velho. Vamos tocar lá. Chamava a onça por lá. O rapazinho. Chegamos lá. Os abombeiros não foram. Cadê os abombeiros? Aí o tocador de bife. Que era o ministro de tocar. O padre Mariano. Diz. Olha. Os abombeiros. Os abombeiros. A onça comemos no caminho. Ele chegava e diz. Vem aqui. Diz. Ó. Vou tocar. Presta atenção meu dia. Ele tocando. No pife. Eu olhando. Eu fazendo os cambidos. Que foi igual. Aí aprendi pelo pife. Os outros. Um toca pelos abombeiros. Os abombeiros. Ele não toca mais. Quando toca. Para os abombeiros. Se o pife tocar. Eu toco sozinho. Aí toquei Mário Rival. Toquei mais Azuí. Toquei mais Solteiro. Toquei com o Sr. Geraldo. Toquei com o Zé da Laboa. Toquei com o Sr. Pedro Moreira. Eu fico muito sacrifício quando estou perante a Deus. Eu acredito que essa banda pertence a Deus. É. Acredito que eu vi. Eu ouvi dizer. Não sei se é verdade. Como o Sr. não sabe. Me disse que foi a única banda que tocou para a Nossa Senhora. Quando ela estava aqui na terra. Essa banda de pipa. O hino do Pazista. É. Isso aí! É. Isso aí. É. Transcrição e Legendas Pedro Negri